Eleva os meus olhos a Deus E tudo entrego a Deus Ele tem o melhor Nunca estarei só Ele é o meu tesouro maior Confiança! Socorro! Eterna esperança Que nada é impossível pra Deus Esmata, escudo, vitória, triunfo A chave que me traz salvação Levanta a sua mão assim, ó Eu contemplo diante de mim Uma porta aberta por Deus Vou lutar e vencer Conquistar com o poder Essa porta ninguém fechará Profetiza no nome de Jesus Ele faz A porta se abrir Ele faz A terra eu possuir Faz-me de novo acreditar Vou caminhar sem desistir Quebraram-se os grilhões Sou livre das maldições O melhor que faço É confiar em Deus Eleva os meus olhos a Deus Deus Levanta a sua mão e glorifica Você consegue contestar A porta aberta A porta que Deus abre Ninguém pode fechar Entra por essa porta No nome de Jesus Aleluia! Confiança! Socorro! Eterna esperança Que nada é impossível Pra Deus Espada Escudo Vitória Triunfo A chave que me traz Salvação Você pode contemplar Eu contemplo Diante De mim Uma Porta Aberta Por Deus Deus Vou lutar E vencer Vou conquistar Com poder Essa porta Ninguém Fechará Ele faz Ele faz Até repossuir Faz-me de novo acreditar Vou caminhar sem desistir Quebraram Quebraram-se os grilhões Sou livre Das maldições Aleluia! O melhor O melhor que faço É confiar Em Deus É confiar Em Deus Aleluia! Aleluia! Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Maior é o que está conosco Do que o que está no mundo Você pode glorificar ao Senhor? Aleluia! Essa é a música da minha vida Aleluia! Quero trazer a memória Quero trazer a memória Senhor, só o que pode me dar esperança Aleluia! Quero trazer a memória Só o que pode me dar esperança Não vou pensar em nada que me entristeça Não vou deixar ninguém pisar nos meus sonhos Nem roubar a minha fé Não vou deixar que contaminem a minha mente Não vou dar brechas Pois é isso Que o inimigo quer Mas vou louco para a mente Com as coisas lá de cima Não vou entregar os pontos, não Vou dar a volta por cima Se tentarem contra mim Se preparem Vão se arrepender E sou em Cristo Sou imbatível É claro que vou vencer E se quiserem jogar pesado Com Deus vou prevalecer Estou armado Fortalecido Entificado Pela palavra de Deus Eu tenho escudo E a espada Armas pesadas Deus me deu Estou orando E vigiando Me descansando E descansando em Deus Não vou deixar que contaminem A minha vez Não vou dar brechas Não vou dar brechas Por cima Não vou entregar os pontos Não vou dar a volta Por cima Se tentarem Contra mim Se preparem Vão se arrepender Estou em Cristo Sou imbatível É claro que vou vencer E se quiserem Jogar pesado Com Deus vou prevalecer Estou armado Estou armado Fortalecido Para dar minha vitória Eu tomo posse dela Aqui e agora E te agradeço Deus Oh, te agradeço Senhor Aleluia 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 Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor Obrigada Jesus, pra isso estou aqui pra te celebrar Aleluia Você chorou, você pediu Tanto, tanto insistiu Precisando da resposta Já não faz nenhum sentido A vida que está vivendo De fracasso e derrota Tão sozinho e sem sorte No vale da sombra da morte Pensando até que é o fim Não pensa não Aleluia Mas Jesus que muda a história Já declarou Sua vitória Só pra te fazer feliz Você que chora, o crente quando chora O Senhor responde A oração do crente Deus ouviu Deus ouviu Deus ouviu suas orações Mesmo quando adorava Por um filho ela aclamava E o Senhor a atendeu Atendeu a Josué Atendeu a Josué Quando orou e o sol parou Mandou tocar em as trompetas E as muralhas E as muralhas derrubou Esse Deus te faz presente Vive no meio da gente Olha É o mesmo e não mudou E o mesmo e não mudou E o mesmo e não mudou Escremece o monte E quando ele chora O Senhor atende Tem um grande valor Tem um grande valor A lágrima do crente Ele foi Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Nada lhe aconteceu Deus ouviu suas orações Mesmo quando adorava Por um filho ela aclamava E o Senhor a atendeu Atendeu a Josué Quando orou e o sol parou Mandou tocar em as trompetas E as muralhas derrubou Esse Deus te faz presente Vive no meio da gente É o mesmo e não mudou Ele não mudou Ele é o mesmo homem E hoje será eternamente Chora que o Senhor responde Aleluia, Jesus Aleluia Aleluia Eita, Deus maravilhoso O Espírito Santo de Deus Já se encontra entre nós A igreja e os anjos O adoram Em uma só voz Todo julgo e fardo pesado Há um som que desce Despedaçou A intenção do diabo O Filho de Deus Deus já frustrou Sente aí, irmão Andando e falando No meio da congregação Ele vai revelando os mistérios E um gintos irmãos Essa glória Essa glória que desce no templo Toda igreja pode sentir É a presença do Filho de Deus Que está aqui Mas só recebe quem crer Quem quiser poder Hoje vai receber Em nome de Jesus Mas só recebe um som Quem tiver Jesus Em seu coração Mas só recebe Quem crer Quem quiser poder Hoje vai receber Em nome de Jesus Mas só recebe um som Quem tiver Jesus Em seu coração Aqui tem glória Tem virtude Tem vitória Tem poder Tem maravilha E o milagre vai acontecer A igreja ora E a doença vai embora A situação melhora Quando Deus manda poder Aqui tem fogo Tem unção Tem liberdade Tem poder Felicidade Tem amor Entre os irmãos E o Espírito de Deus Aqui passando Vai salvando Vai curando E libertando o coração Mas só recebe Quem crer Quem quiser poder Hoje vai receber Em nome de Jesus Mas só recebe Um som Quem tiver Jesus Em seu coração Mas só recebe Quem crer Quem quiser poder Hoje vai receber Em nome de Jesus Mas só recebe Um som Quem tiver Jesus Em seu coração Aqui tem glória Tem virtude Tem vitória Tem poder Tem maravilha E o milagre vai acontecer A igreja ora E a doença vai embora A situação melhora Quando Deus manda poder Aqui tem fogo Tem unção Tem liberdade Tem poder Felicidade Tem amor Entre os irmãos E o Espírito de Deus Aqui passando Vai salvando Vai curando E libertando o coração Mas só recebe Quem crer Quem quiser poder Hoje vai receber Em nome de Jesus Mas só recebe Um som Quem tiver Jesus Mas só recebe Só recebe Aleluia Quem quiser poder Hoje vai receber Em nome de Jesus Mas só recebe Um som Quem tiver Jesus Em seu coração Aleluia Aleluia Deus maravilhoso Aqui tem o som A vitória é de quem Persevera Que vem crente Que seja o nome do Senhor Aleluia Não ceda Irmão Não ceda A lâmpada de Deus Ainda está acesa Deus não deu ainda A última palavra O milagre ainda Pode acontecer Pois no nome de Jesus Cristo há poder Poder pra curar Irmão não ceda Poder pra quebrar Todas as cadeias Deus não deu ainda A última palavra Quando Ele der o céu Vai se abrir Quando Ele der a paz Vai te acalmar Quando Ele der a última palavra Sua vitória Vai chegar Quando Ele der o céu Vai se abrir Quando Ele der a paz Vai te acalmar Quando Ele der a última palavra Sua vitória Vai chegar Quando esse Deus opera Põe o céu em movimento Manda fogo Manda anjo Para te servir Quando esse Deus opera Põe a terra em movimento Ela gira E no momento A vitória vem Quando esse Deus opera Rasga o céu E desce glória Desce um som Autoridade Graça e poder Levante suas mãos E agradeça Pois a última palavra É de vitória Pra você Você pode começar a sentir Deus trabalhando Em teu favor Aleluia Poder pra curar Irmão não ceda Poder pra quebrar Todas as cadeias Deus não deu ainda A última palavra Vai se preparando Pra última palavra Quando Ele der a última palavra Quando Ele der o céu Vai se abrir Quando Ele der a paz Vai te acalmar Quando Ele der a última palavra Sua vitória Sua vitória vai chegar Quando esse Deus opera Põe o céu em movimento Manda fogo Manda anjo Para te servir Quando esse Deus opera Põe a terra em movimento Ela gira E no momento A vitória vem Quando esse Deus opera Rasga o céu E desce glória Desce um som Autoridade Graça e poder Levante suas mãos E agradeça Pois a última palavra É de vitória Pra você Levanta sua mão E começa a glorificar Ao Senhor Agradecendo pela vitória Porque o nosso Deus É maravilhoso Aleluia 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 Você pode tomar posse Da bênção de Deus Pode, levanta sua mão E glorifica o Senhor Eu estou ligado E tomo posse Das promessas de Deus Eu quero ser feliz Me diga Me toque Me acorde Não deixe Que a dúvida Esfria Minha fé Eu estou ligado E tomo posse Das promessas De Deus Eu quero ser feliz Me diga Me toque Me acorde Não deixe Que a dúvida Esfria Minha fé Eu tomo posse De tudo Que Jesus conquistou Eu tomo posse Das promessas Que na Bíblia estão Eu tomo posse E vou colhendo Os frutos Que na vida Plantei Eu tomo posse Da palavra De vitória Que eu vi Vou caminhando E dando glória Porque Deus quer assim Só tem vitória Quem descansa Nas promessas De Deus Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Das promessas De Deus Eu tomo posse Da alegria De Deus Eu tomo posse Da unção Que vem do altar De Deus Pra mim Toma posse Igreja Eu tomo posse Das promessas De Deus Eu tomo posse Da alegria De Deus Eu tomo posse Da unção Que vem do altar De Deus Pra mim Eu estou ligado e tomo posse das promessas de Deus Eu quero ser feliz, me diga, me toque, me acorde Não deixe que a dúvida resfrie a minha fé Eu estou ligado e tomo posse das promessas de Deus Eu quero ser feliz, me diga, me toque, me acorde Não deixe que a dúvida resfrie a minha fé Eu tomo posse de tudo que Jesus conquistou Eu tomo posse da palavra de vitória que eu vi Eu tomo posse e vou colhendo os frutos que na vida plantei Da água viva que jorra, eu tomo posse Da vida eterna prometida, eu tomo posse Deus vai me devolver os bens que o diabo me roubou Eu tomo posse, eu tomo posse Eu tomo posse das promessas de Deus Eu tomo posse, alegria Eu tomo posse da unção que vem do altar de Deus Eu tomo posse pra mim Eu tomo posse, eu tomo posse Eu tomo posse da alegria de Deus Eu tomo posse da unção que vem do altar de Deus pra mim Toma posse, meu irmão Eu tomo posse, eu tomo posse da alegria de Deus Eu tomo posse, eu tomo posse da unção que vem do altar de Deus pra mim Eu tomo posse, eu tomo posse Eu tomo posse da unção que vem do altar de Deus pra mim Eu tomo posse Eu tomo posse Promessa, Deus vai entrar na tua casa Deus vai te dar a vitória Há um rio que desce do trono Eu já posso ver A corrente das águas que limpam Curando você As margens do rio Há folhas que podem curar Há vida e saúde por onde este rio passar A promessa de Deus pra você A promessa de Deus Acredite, o céu vai se abrir E a água que chorra no templo em você vai fluir Deus manda dizer que a bênção que vem por aí É grande, eu sei que você vai querer repartir Você vai ver a glória do Espírito Santo Você vai ver os anjos de Deus trabalhando Você vai ver o braço de Deus operando Você vai ver o céu se movimentando Deus vai entrar na sua casa e tudo vai mudar Deus vai fazer a paz de Cristo Deus vai fazer a paz de Cristo encher o seu lar Essa peleja não é sua, então pra que mudar Deus vai ter uma coisa Deus faz Deus faz Por que você não entende Deus faz Porque Ele ama a você Deus ama você Aleluia! Deus te ama, querido E quando você tá aqui, Deus tá cuidando da tua vida Aleluia, celebre ao Senhor A promessa de Deus, acredite O céu vai se abrir E a água que chorra no templo em você vai fluir Deus manda dizer que a bênção que vem por aí É grande, eu sei que você vai querer repartir Você vai ver a glória do Espírito Santo Você vai ver os anjos de Deus trabalhando Você vai ver o braço de Deus operando Você vai ver o céu se movimentando Deus vai entrar na sua casa e tudo vai mudar Deus vai fazer a paz de Cristo encher o seu lar Essa peleja não é sua, então pra que lutar? Mas a vitória já é sua, pode acreditar Deus faz porque você não pode Deus faz porque você não entende Deus faz porque Ele ama você Deus Deus vai entrar na sua casa e tudo vai mudar Deus vai fazer a paz de Cristo encher o seu lar Essa peleja não é sua, então pra que lutar? Mas a vitória já é sua, pode acreditar Deus vai entrar na sua casa e tudo vai mudar Deus faz porque você não pode Deus faz porque você não entende Deus faz porque Ele ama você Deus ama Ele ama você Aleluia! Oh glória! Jesus te ama querido, fala pra quem tá do teu lado Fala, fala pra quem tá do teu lado Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama O amor é um dom Que vem do coração do nosso Deus O amor é um dom perfeito, o dom maior Capaz de unir os corações Ah, que o amor Que o amor invada o coração de quem quiser E o faça renascer Ah, que o amor transforme vida e a faça entender Que só Deus é amor Que só Deus é amor O amor só faz o bem Me faz acreditar no amanhã Se a dor me faz pensar em desistir O amor me faz o amor O amor me leva muito mais além Ninguém pode ser Ninguém pode ser Ninguém pode ser Ah, que o amor Que o amor invada o amor Que o amor invada o coração de quem quiser É, que o amor é um domingo 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 Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vamos lá Uh Vamos lá Sou ovelha desse passo Vou me alimentar para viver Eu vou seguir o meu pastor E nada poderá me acontecer de mal Pois cuidará de mim Estou em pastos vertejantes O Senhor é o meu pastor Sempre vai cuidar de mim Oh, leva-me à sala do banquete E unge-me com o óleo da canção Quero ouvir vocês assim, ó! Se eu andar pelo vale da sombra da morte Eu não vou temer mal algum Porque Ele sempre vai cuidar de mim Se tenho sede ou fome Ele sempre me leva pra junto das águas Porque eu sei Ele sempre cuidará de mim O Senhor é o meu pastor Sempre vai cuidar de mim Oh, leva-me à sala do banquete E unge-me com o óleo da canção Se precisa Ele vem com descanso Traz pra mim refrigério e paz Ele traz alegria e sustento Ele sempre me leva pra junto do Pai Oh, leva-me à sala do banquete E unge-me com o óleo da canção Deixa o Senhor Jesus ser o pastor da sua vida Oh, leva-me à sala do banquete E unge-me com o óleo da canção Aleluia! Se eu andar pelo vale da sombra da morte Eu não vou temer mal algum Porque Ele sempre vai cuidar de mim Porque Ele sempre vai cuidar de mim Se tenho sede ou fome Ele sempre me leva pra junto das águas Porque eu sei Ele sempre vai cuidar de mim O Senhor! O Senhor é o meu pastor Sempre vai cuidar de mim Oh, leva-me à sala do banquete E unge-me com o óleo da canção O Senhor Jesus quer cuidar da sua vida Deus te ama, querido, e eu também No nome de Jesus Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Não sei por que Tu escolheste a mim Se eu jamais me aproximei Nunca pensei que desses atenção A um perdido como eu Quando o inimigo vem me acusar Tu me defendes com fervor Nunca pensei que alguém pudesse dar Por mim sua vida e por amor Quando cheguei eu logo percebi Que havia culpa e pecado em mim Mas Teu olhar jamais me condenou E em Teus braços eu me escondi As minhas vestes sei que faz trocar E como a águia me fazer subir A boa obra começada em mim Eu sei que muito em breve há de terminar Não! Não! Não vou deixar que o inimigo me acuse Me derrube no meu caminhar Não! Vou permitir que a minha carne me enfrente Me domine e me conduz Hoje eu vou gritar pro mundo ouvir Que só Jesus me faz feliz Eu vou Te adorar pra sempre Eu vou ser grato eternamente Eu vou te servir Vou te servir de corpo, alma e coração Recebe, ó Deus, a minha adoração Aleluia! Senhor! Senhor, dá-nos vestes santas Deus, recebe a nossa adoração As minhas vestes sei que faz trocar E como o águia me fazer subir A boa obra começada em mim Eu sei que muito em breve há de terminar Não, não vou deixar que o inimigo me acuse Me derrube no meu caminhar Não vou permitir que a minha carne me enfrente Me domine, me conduza Eu vou gritar pro mundo ouvir Que só Jesus me faz feliz Eu vou te adorar pra sempre Eu vou ser grato eternamente Vou te servir de corpo, alma e coração Recebe, ó Deus, a minha adoração Não, não vou deixar que o inimigo me acuse Me derrube no meu caminhar Não, não vou permitir que a minha carne me enfrente Me domine, me conduza Eu vou gritar pro mundo ouvir Que só Jesus me faz feliz Eu vou te adorar pra sempre Eu vou ser grato eternamente Vou te servir de corpo, alma e coração Recebe, ó Deus, a minha adoração Recebe, Senhor, nossa adoração Aleluia Aleluia Glória a Jesus Aleluia Quem foi que disse que você vai perder? Quem foi que disse a vitória sua no nome de Jesus? Se os problemas dessa vida te fazem chorar E você pensa que vai fracassar Porque há espinhos na estrada Isso aumenta o teu sofrer Pare um pouco pra pensar que isso tudo vai passar É Jesus que está provando a sua fé Se levante agora, irmão Tome posse da vitória que Ele entrega em suas mãos Quem foi que disse que você vai perder? Pois no nome de Jesus há poder Quando fala faz inferno tremer Tudo por amar você Quem foi que disse que não tem solução? Ele derruba o gigante no chão E vai fazer de você campeão A vitória já é sua, irmão Aleluia 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 Para pra pensar o que Ele já fez por você Aleluia Pare um pouco pra pensar que isso tudo vai passar É Jesus que está provando a sua fé Se levante agora, irmão Se levante agora, irmão Tome posse da vitória que Ele entrega em suas mãos Quem foi que disse que você vai perder? Pois no nome de Jesus há poder Quando fala faz inferno tremer Tudo por amar você Foi que disse que não tem solução Ele derruba o gigante no chão E vai fazer de você campeão A vitória já é sua, irmão 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 Quem foi que disse que não tem solução? Ele derruba o gigante no chão E vai fazer de você campeão A vitória já é sua, irmão A vitória já é sua, irmão Quem foi que disse que você vai perder? Pois no nome de Jesus há poder Quando fala faz inferno tremer Tudo por amar você Quem foi que disse que não tem solução? Ele derruba o gigante no chão E vai fazer de você campeão A vitória já é sua, irmão Aleluia! Vamos glorificar o Senhor! Eu quero ouvir você glorificando ao Senhor Jesus voltou pro céu e foi preparar Uma cidade nova pra eu morar Nem imagino a glória que existia ali Faz parte da glória que já estou sentindo aqui Um grito de vitória nós vamos dar Abre a tua boca e comece a glorificar Glória! 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 Sinta a presença de Deus aqui neste lugar Glória! 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 É a presença de Deus que está neste lugar Imagine você passeando em ruas de ouro Andando abraçado com Deus nosso maior tesouro Imagine você em um corpo glorificado Andando em ruas de ouro com o Senhor Abraça teu irmão! Um grito de vitória nós vamos dar Glória! Abra a tua boca e comece a glorificar Glória! 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 Sinta a presença de Deus aqui neste lugar Glória! 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 É a presença de Deus que está neste lugar Glória! É a presença de Deus que está neste lugar Glória! 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 É a presença de Deus que está neste lugar Glória! 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 Sinta a presença de Deus aqui neste lugar É a presença de Deus que está neste lugar Glória! Aleluia Amado seja o nome do Senhor Aleluia